Olá, galera! Está no ar mais uma edição do Bíblio na Tela. Olha, tenho certeza que vocês vão se encantar com o programa de hoje. Sabe por quê? Porque eu vou apresentar um escritor que eu gosto muito e que topou dar uma entrevista especial para a gente. Ele inventa e reinventa histórias super cativantes e divertidas com livros que são para todas as idades. O que eu mais gosto é até as princesas soltam pum. Leitura obrigatória. Ficaram curiosos? Eu estou falando do Ilan Dremann. Um pouquinho antes do programa começar, eu bati um papo super legal com ele e quero compartilhar essa conversa com vocês. Me acompanham? Tenho certeza que vocês vão adorar. Roda aí! Olá, Ilan! É muito bom ter você aqui conosco. Primeiramente, eu queria te agradecer por bater esse papo com a gente. Flávia, é um prazer imenso poder conversar com vocês e contar um pouco da minha história e das minhas criações. Vamos começar, então? Vamos lá! Ilan, eu soube que você começou no mundo da literatura infantil de uma maneira bem inusitada. Você pode contar um pouquinho para a gente como foi isso? Claro! Assim, eu de formação, eu sou psicólogo, fiz mestrado e doutorado na educação. Então, quando eu comecei nessa área da psicologia, no primeiro ano da faculdade, eu fui trabalhar. Porque tinha que pagar a faculdade, que era cara, cara a mensalidade. A PUC aqui de São Paulo. E aí, no primeiro dia de trabalho, fui trabalhar com crianças pequenas. Era o trabalho que eu consegui como estagiário. Pagava lá o salário mínimo e já me ajuda bastante. E estava com 18 anos. Eu falei, bom, criança pequena, psicologia, eu vou aprender alguma coisa, mas na verdade, eu estava lá pensando também no meu sustento para pagar as minhas coisas. Então, eu fui lá no primeiro dia de trabalho, meio despretensioso. Falei, vamos lá ver o que eu vou aprender. E a professora falou para mim, Ilan, na hora do recreio, agora eu vou tomar um café, você fica olhando as crianças aqui no pátio. Eu falei, mas espera um pouquinho. Eu nunca trabalhei com criança. Meu primeiro dia de trabalho, eu estou aqui para aprender com você. Ela falou, não, não. Eu estou aqui do lado, você grita, não vai acontecer nada. Você grita, eu venho. Então, eu olhei para o lado, ela estava realmente bem pertinho, qualquer coisa eu ia gritar. E eu fiquei olhando aquelas crianças de 4, 5 anos, 40 crianças ou mais, correndo de um lado para o outro e rezando por dentro, Flávia. Eu rezava que elas não se aproximem. Deus. Eu imagino. E por que elas não se aproximem? Porque eu não sabia o que fazer. E você sabe que crianças sentem medo do adulto, né? Saem os hormônios, os feromônios do medo. Três meninas se aproximaram. E uma falou assim para mim, Ilan. Meu Deus. E eles falam ainda? O que você quer? Ela falou, conta uma história para a gente. Falei a verdade. A mais profunda, eu falei, não sei contar histórias. Ela me olhou com uma cara, como querendo dizer, mas então o que você está fazendo aqui, se você não sabe contar histórias? E eu falei, mas eu não sei contar histórias. Ela repetiu, Ilan, conta para a gente uma história. E eu falei de novo, mas eu não sei. Eu falei a verdade, eu não sei. Aí ela falou uma frase que mudou a minha vida. Eu devo a esta frase, a esta menina, eu estar aqui hoje com vocês, conversando sobre literatura, falando dos meus livros que são publicados no mundo inteiro. Por causa dessa menina que falou para mim assim, Ilan, se você não sabe, inventa. E quando ela falou inventa, um raio caiu na minha cabeça. Um raio assim, veio uma iluminação plena. Falei, senta aí. As três meninas sentaram, e eu comecei a criar uma história pela primeira vez na minha vida. E foi uma história que foi saindo aos borbotões. Passou cinco minutos, eram três meninas. Eu pisquei o olho, eram seis crianças na minha frente. O milagre da multiplicação. Eu ia contando, elas iam se aproximando. No final estavam as 40 crianças do recreio, todas de boca aberta. Eu também assustadíssimo. Terminei a história, elas foram brincar. E eu, naquele momento que transformou a minha vida, eu fiz as perguntas certas. Eu perguntei, por que eu gostei de contar histórias? Por que elas gostaram de ouvir? De onde eu tirei a minha história? Onde eu acho mais histórias? O que são as histórias? E com 18 anos, eu comecei o meu caminho, a minha jornada, muito longa. Lá se vão 30 anos. Muito longa nesse mundo da criação. Mas foi por causa dessa menina. E a história, para quem quiser depois ler essa história, mas a história está publicada na Editora Moderna. Vocês podem procurar aí. Chama O Pó do Crescimento. Crescimento. Vocês vão adorar. Uma história que faz muito sucesso. Chama O Pó do Crescimento. Está na Editora Moderna agora. Nós somos muito gratas a essa criança, então, né, Ilan? Por ter você, por você ter descoberto essa aptidão, esse dom. Mas além de inventar histórias, de criar histórias, no seu livro que a Terra está falando, você também, em outros também, você reconta histórias. Da onde que surgiu essa ideia e como que é esse processo de reconto? O reconto, assim, eu tenho três caminhos literários. O primeiro é o reconto. O reconto são pesquisas que eu faço há muitos anos de histórias antigas. E essas histórias antigas, elas são de domínio público. Ou seja, qualquer autor pode recontar. A Chapeuzinho Vermelho não foi criada pelos irmãos Green. Os irmãos Green, eles recontaram. E depois deles, milhares de pessoas. Isso vale para a mitologia grega, para contos chineses, contos turcos, budistas, judaicos, africanos. Todas histórias que eu tenho, que eu já fiz. Então, uma coisa que eu gosto muito, eu procuro histórias antigas, sou um pesquisador, e reconto elas. Eu sou um coautor dessa história de domínio público. Que interessante. E é um trabalho de pesquisa intenso. É um trabalho de anos e anos de pesquisa. São os meninos que mais demoram para ficar prontos. Que legal. Os seus livros, Conversa para Pai Dormir, Papai é Meu, Telefone Sem Fio, são livros baseados na sua experiência de vida real. Todas as suas histórias são baseadas na sua convivência com amigos e familiares? Então, assim, eu tenho, como eu estava falando, três estradas literárias. A primeira, você já perguntou, dos recontos. Que é um estilo. Que eu diria que são 20% dos meus livros. A minha obra, 20% é reconto. Esses que você citou, são histórias que eu chamo de narrativas do cotidiano. Que representam 70% da minha obra. São histórias que nasceram da minha convivência em família, da minha observação, que eu chamo de formigas e não de elefantes, do pequenininho, dos detalhes da vida cotidiana. Das minhas filhas, das amigas, das famílias que a gente convive. Da relação que eu tinha com os meus pais, da minha própria infância, com a infância das minhas filhas. Dessa colisão das minhas memórias com o que eu enxergava, nasceram as minhas histórias mais famosas no mundo. As que são traduzidas na China, que são traduzidas em vários países europeus, que são traduzidas na América Latina. Então, são essas histórias que têm uma coisa muito universal. Porque quanto mais você está no detalhe, mais universal essas histórias ficam. Então, por exemplo, eu tenho aqui um livro, que é um livro novo, que acabou de sair, que é dessa categoria, que chama aqui, ó, A Vida de Fernanda. A Vida de Fernanda. Na verdade, A Vida de Fernanda é a vida da minha filha. De uma das minhas filhas quando eram pequenininhas. Elas estão grandes agora, mas quando eram pequenininhas. Então, eu sou um pescador do cotidiano. Eu estou esperando as coisas acontecerem para pescar. É, eu já vi a capa desse livro. Confesso para você que eu ainda não li, mas fiquei super curiosa, só pela capa, né? É muito interessante. Agora, vamos falar um pouquinho do seu livro, Até as Princesas Soltam Pum, que é também um que eu gosto demais e que faz o maior sucesso com as crianças. Você imaginou que esse livro fosse fazer tanto sucesso? E o que esse livro tem de tão especial? A gente nunca espera. A questão do sucesso, na minha cabeça, sempre foi consequência de trabalho. Eu nunca faço livro pensando em sucesso. Quem faz isso vai se dar mal. Assim, não é assim que funciona. Você tem que trabalhar com qualidade e o sucesso pode vir ou não. É uma consequência. O livro, ele nasceu, talvez, num momento certo, na época certa. Eu não sei explicar por quê, mas, realmente, o livro que mais foi traduzido, virou peça de teatro de muito sucesso em São Paulo, virou peça de teatro em Barcelona, que, aliás, ainda está rodando lá na Catalunha, está retomando agora. Então, é um livro que ele nasceu do cotidiano. Na verdade, quando a minha filha soltou um pum em casa, era pequenininha, minha esposa achou que eu era o culpado, eu achei que foi ela, e, na verdade, tinha sido a minha filha. E ela estava com uma roupa de branca de neve. Como pode ser tão pequenininha e tão poderosa ao mesmo tempo? Uma coisa assim, a gente riu daquela cena, e ela chorou muito. A mãe, então, pegou no colo e falou, não chora, até as princesas soltam pum. E eu falei, repete, repete. Ela repetiu, ela repetiu. Pedrinha caindo no lago, veio a história, saí correndo para o escritório, fiz uma sinopse e desenvolvi a história por várias semanas, até ficar pronto. Foi assim que nasceu esse livro, que é o livro que mais marca a minha trajetória, eu acho. É, e é um livro realmente maravilhoso. Quando a gente conta, as crianças amam. E ele abre um leque de possibilidades para a discussão. Muito interessante. Parabéns. Obrigado. É uma excelente narrativa. E, Ilan, se você pudesse se transformar num personagem que você criou de uma das suas histórias, qual seria e por quê? Um personagem? Na verdade, eu sou um pouquinho de todos, né? O autor, ele se coloca. Então, eu não posso escolher só um. Eu sou um pouquinho de todos. E eu me coloco nos livros. Eu sou o pai da Laura, das princesas. Eu sou o pai da Alice, do Não Sou Mais Bebê. Às vezes, eu sou a própria criança. A menina furacão e o Nino Esponja. Eu sou o Menino Esponja. Então, eu me coloco... Na verdade, o autor sente. Querendo ou não querendo, ele se coloca no seu texto. Mesmo quando ele acha que ele não se coloca, ele se coloca de uma forma inconsciente. Então, eu já estou lá. Eu faço parte de todos os meus livros. Que interessante. Talvez por isso que a gente te sinta tão presente nos seus livros, nas suas histórias. Não é? E conta para mim, qual que é a sua parte favorita de ser escritor? Eu amo quando chega o meu livro, assim... Adoro escrever. Adoro estar junto com as crianças, viajando e tudo mais. Mas as coisas que eu mais gosto é quando o livro fica pronto. Quando ele chega em casa. Então, por exemplo, a gente estava conversando nos bastidores sobre um livro que eu fiz para pais e professores. Isso. É um livro, assim... Deixa eu ver aqui. Tem mais de 200 páginas. Demorou muito para a gente fazer o livro e tudo mais. E eu tenho o PDF do livro. Eu acompanhei toda a produção e a revisão. Mas quando o livro chega em casa. Chegou, faz... Três dias o livro aqui em casa. De dois, três dias. E aí, quando chega o livro em casa, para mim, é uma das coisas mais ilícitas. Abrir uma caixa com os livros que eu imaginei. Então, é esse livro aqui, por exemplo. Chama Pais ou Reféns dos Filhos. É da editora Papiros. E que a capa está linda. A capa está linda aqui. Pais ou Reféns dos Filhos. Depois a pessoa pode procurar. Então, quando o livro chega, eu fico bem ansioso. Os livros, quando eles chegam... Agora eu estou com um livro que saiu na China. Eu já vi a capa dele em PDF. Já vi a capa dele, enfim, acompanhando toda a produção. Mas ele está parado no Japão. Não tem algum problema. O pessoal da China mandou. Desculpa. E aí, ele parou no Japão e está lá com algum problema. Essa coisa das Olimpíadas. Sei lá por quê. Mas, assim, eu estou louco para chegar o livro aqui em casa. Para eu chegar, abrir a caixa e ver como o livro que eu fiz aqui no Brasil ficou bonito na China. Ficou lindo a capa. É um grande prazer, nessa minha vida de escritor, ver o livro pronto. Mesmo depois de 80 títulos publicados. Mesmo depois. Aparece o primeiro. A emoção é a mesma. Que legal. E que conselho que você daria para as crianças, para os adolescentes que estão nos assistindo e que tem esse sonho de ser escritor? A Ruth Rocha, que é uma grande amiga e colega, ela ouviu a mesma pergunta de um menino numa palestra que eu estava presente. E ele perguntou a mesma coisa, né? O que eu faço para ser escritor? E ela falou assim para ele. Leia 400 livros por mês. E o menino falou, o quê? Ela falou, não, eu estou brincando. Mas o que ela quis dizer com isso? Ela falou assim, olha, o escritor, ele tem uma relação muito forte com a leitura. Não existe escritor que não goste de leitura. Você tem escritor que é engenheiro, que é médico, que é filósofo, que é jornalista. Você tem escritor que nem completou o ensino superior, mas o que liga todos eles, todos, todos, os melhores, são todos apaixonados pela leitura. E essa é a grande fonte de aprendizado para o escritor. Leitura literária. Então não tem essa, não é? Ah, mas eu sei bem português. Mas não adianta nada. Se você só sabe português, você tem o estilo, é importantíssimo saber português, mas tem o estilo, tem a criatividade, porque senão todo professor de português escreveu um livro. Não é assim que funciona. Ou toda pessoa, por exemplo, eu não sei jogar futebol, mas eu gosto, eu sei, eu sei fazer embaixadinha, não sei o que, mas como você faz para aprimorar o futebol? Você joga bastante futebol, depois chegando à conclusão se vai dar certo ou não. Então isso é uma coisa bem importante. Então a dica é leiam. Leiam. E a terceira dica, leiam. Isso mesmo. Leia muito, né? Ilam, queria te agradecer, gratidão por essa participação. Como a gente falou antes de começar aqui oficialmente, é muito bom essa facilidade que a internet nos proporciona, de deixar que os nossos leitores estejam próximos dos escritores. Foi muito bom ter você aqui conosco, mostrar um pouquinho mais do seu trabalho para o público. E eu gostaria só de te agradecer. Muito obrigada. Imaginei que agradeço. E quem quiser me acompanhar no meu trabalho, é só me acompanhar no Instagram, no arroba ilan.brenman. Coloco bastante conteúdo por lá. Estou também fazendo um curso online para quem quiser aprender, escrever para a criança, entrar nesse mundo. Interessante. No meu Instagram, você tem lá o meu perfil, o link. É só linkar e vai para o curso. O curso já tem mais de 4 mil alunos do mundo inteiro. Tem um mundo inteiro alunos. E eu participo com fóruns de debate lá no curso. Muito legal. Convido todos vocês. Boas histórias para todo mundo e, principalmente, boa vida. Obrigado, Flávia. Obrigada. Galera, foi muito bom conversar com o querido escritor Ilan Breman. E no próximo bloco, teremos uma contação de história sobre um dos seus livros mais divertidos, Até as Princesas Soltam Pum. Ops, Princesa Soltam Pum? Será? Vamos descobrir daqui a pouco? Me espera. Já estamos de volta. E hoje, a professora Valkíria vai contar uma história sobre a intimidade das princesas. Então, será que as princesas soltam ou não o Pum? O que você aí de casa acha? Bora lá conferir? Senta que lá vem a história. Hum, que dor na barriga. Ah, oi, pessoal! Vocês já estão aí? Nossa, estava aqui com uma dorzinha na barriga. Será que são gases? Opa, eu acho que eram. Ih, alguém aí na sua casa já soltou um Pum? Sabe por que eu estou perguntando? Porque na nossa história de hoje tem um Pum. Sim, e a história de hoje é Até as Princesas Soltam Pum, de Ilã Brema. Vamos lá! Filha, você já chegou da escola? Pai, 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 pai! O que foi? Por que está tão agitada? Pai, as princesas soltam Pum. Ah, por que você quer saber disso agora? Ai, pai, é que teve uma briga lá na escola, sabe? Mas fala, pai, as princesas soltam Pum. Ah, filha, acho que sim, as princesas também soltam Pum. Ai, não acredito. Ai, o Marcelo, sabe, falou para as meninas que a Cinderela é uma peidona. E as meninas não acreditaram. É mesmo, filha? É, e eu desconfiei que ele pudesse estar certo. Mas, pai, como você sabe que as princesas soltam Pum? Ai, minha filha. Espera aí. Ah, o que é isso, pai? Ah, este daqui é um livro muito, muito antigo, sabe? E ele conta a história de todas as princesas do mundo. E também histórias sobre problemas gastrointestinais e flatulências. Ah, e o que é isso, pai? Ora, são as histórias de como as princesas soltavam Pum. Nossa, pai, e a Cinderela é mesmo uma peidona? Ah, já vou ver aqui. Hum, meu livro diz que ela estava tão ansiosa para o baile, mas tão ansiosa, que ela comeu duas barras de chocolate enormes. E na hora, ficou lá com uma baita dor de estômago. E para ajudar, o príncipe apertou a cintura dela. E quando bateu meia-noite, ela soltou um baita pum e saiu correndo. Ah, ufa, pai, ainda bem que foi meia-noite. Mas e a Branca de Neve? Ah, Branca de Neve, vamos ver o que tem aqui, o que diz o meu livro sobre a Branca de Neve. A Branca de Neve vivia comendo aquelas comidas engorduradas dos sete anões. Eles amavam torresminhos, sabe? E ela vivia estufadona. É, pai? Sim, e tanto que quando a madrasta malvada chegou lá com a maçã envenenada, não deu tempo da Branca de Neve comer, não. Não, pai, mas como ela desmaiou? Ora, ela soltou um pum tão fedorento, mas tão fedorento, que ela se sufocou com aquele pum fedosão e caiu durinha. Nossa, pai! E é por isso que os anões colocaram ela no caixão de vidro, para ninguém sentir o fedosão do pum. Pai, mas e o príncipe? Como ele aglutou chegar perto dela? Ah, é verdade. Vamos consultar o meu livro para saber o que houve com o príncipe. Hum, sabe o que o meu livro diz? Que o príncipe estava com baita de um resfriado e o narizão entupido. Por isso conseguiu beijar a Branca de Neve. Ufa, pai! Sorte dela era para ela estar mortinha da Silva. Verdade, minha filha, verdade. E eu acho que quando abriu o caixão de vidro, né, deve ter aliviado o fedosão. Por isso que ela acordou. Ah! Mas, pai, elas continuam sendo princesas, né? Claro que sim, minha filha! Porque elas são as princesas mais lindas do mundo! Só não pode ficar espalhando esse segredo por aí, não é? Que babado, galera! Então a Cinderela e a Branca de Neve já soltaram pum! O que vocês acharam disso? Eu posso dizer uma coisa? Mesmo sabendo dessa descoberta, elas continuam sendo as mais lindas princesas do mundo. Não é mesmo, gente? E, professora Valquíria, parabéns! Você arrasou com essa história! E não saiam daí, que daqui a pouco a gente volta com mais uma oficina de criação. Que bom que você continua comigo aí do outro lado da telinha. Quem aí já ouviu falar em brinquedos anti-estresse? São passatempos sensoriais que fazem a gente ficar bem e relaxado. Então, na oficina de criação de hoje, a professora Márcia irá ensinar como criar o seu próprio brinquedo em casa. Bora lá conferir? É hora de criar! Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma oficina de criação. E hoje eu trago um brinquedo muito legal, um brinquedo que está em moda e que te ajuda a eliminar o estresse, a ansiedade e que você mesmo pode fazer. Vamos lá ver o material que você precisa? Olha, aqui eu tenho a bexiga número 8, que é uma bexiga mais resistente. Preciso de uma garrafa pet e essas bolinhas aqui de gel que você encontra em qualquer casinha de artesanato. Tá bom? Essas bolinhas aqui em gel você vai colocar dentro de uma vasilha com água e vai deixar num período de 4 horas. Elas vão crescer e vão ficar dessa forma. Quando as bolinhas estiverem assim, você vai colocá-las dentro da garrafa pet para que você possa começar a confeccionar o seu brinquedo. Então, você pega o balão, você vai soprar, você vai dobrar, dessa forma a pontinha, vai pegar a garrafa e vai colocar aqui na boca, olha. Dessa forma. Aí você tira, tá? Para abrir. E depois você vai virar a garrafa e vai começar a encher com as bolinhas. Você vai apertando a garrafa, vai balançando e elas vão caindo. Olha que legal. Depois que você colocar todas as bolinhas aqui dentro, você vai tirar e você vai tirar bem o ar todo para ficar bem apertadinho, olha. Você acaba de tirar todo o ar. Olha como é que ela vai ficar. tá? E você vai amarrar. Se você tiver dificuldade, peça alguém aí na sua casa para te ajudar. E olha como ficou. Tá vendo? Esse é o brinquedo que vai te ajudar a eliminar o estresse, a ansiedade e que você vai se divertir. Espero que tenham gostado e até a próxima! A professora Márcia mandou muito bem com essa técnica de confecção de brinquedos, não é, galera? Agora é só brincar e relaxar. E bem, chegou a hora da dica de leitura. E vocês sabem que aqui o pessoal arrasa. Então vamos descobrir a dica que a Yasmin da Escola Arlete Teixeira preparou para o programa de hoje? Roda aí! Oi, meus amores! Eu me chamo da Yasmin Aparecida estudando na Escola Estadual professora Arlete Heloísa Ferreira Teixeira. E hoje eu vim aqui fazer uma indicação de um livro. O livro é Uma Joaninha Diferente! E a autora é a Regina Célia Melo. E a Ilustrações foi feita de Cristiana e Azeto. Então, eu adoro, adoro esse livro. Por quê? Porque fala de uma Joaninha que ela era diferente, porque ela não tinha bolinhas como as outras. Infelizmente, as outras não aceitavam ela do jeito que ela é. Então, aconteceu que um dia ela deu uma lição nelas e tudo ficou melhor. Elas começaram a aceitar elas do jeito que ela é. Só que eu não posso falar muito, porque senão eu vou dar spoiler no livro inteiro. Se não, eu vou dar cinco meses para dar spoiler. Ela ficaria até amanhã para ficar falando aqui. E isso é verdade, né? Muitas pessoas... A gente não é igual a ninguém. E muitas pessoas ficam sem falar com a outra, e ficar brava com a outra só porque a outra é diferente. Mas isso tem que mudar, né? Tchauzinho, beijos! Yasmin, adorei a dica. Você mandou muito bem. E se você também curtiu, anota para não esquecer. Galerinha, o nosso programa chegou ao fim. Espero que vocês tenham se divertido como eu me diverti com vocês. Até a próxima! Fiquem com o meu abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!